E o Sr. Rota Cidadão 190 já está de volta. A nossa equipe estava à noite trabalhando quando foi acionado através da Polícia Militar que uma van estaria rolando um assalto. Eles atacam as pessoas que estão indo trabalhar, que estão indo para a escola e a Polícia Militar fez o cerco rapidinho. Um deles estava armado, esboçou a atirar nos passageiros da Polícia Militar. Estava chegando, meteu bala neles e a nossa equipe cobriu com exclusividade essa matéria. Veja lá. Foi neste micro-ônibus que faz a linha Ico Araci-Sombrás que cerca de 30 passageiros passaram por momentos de pânico quando três homens entraram no coletivo e na rodovia Augusto Montenegro anunciaram o assalto. Eles anunciaram o assalto, pediram para o motorista do micro-ônibus dar a volta em frente à metrópole para limpar todos os passageiros, tiraram tudo, tudo, tudo de todos os passageiros e desceram novamente em frente ao líder e fugiram. Falavam que se alguém fosse dar uma de herói, eles iam atirar nos passageiros. Tinha uma moça na frente que ela estava muito desesperada. Era mais nela que eles usavam mesmo como vítima e os outros dois passageiros que estavam atrás. A viatura da polícia acaba de chegar. Aquele rapaz de vermelho é um dos acusados de assaltar o micro-ônibus. Trabalho no açougue com o tio meu. Se você trabalha, por que você decidiu roubar? Estava precisando pagar uma conta, primeira vez que eu fui. Nós estávamos parados ao lado da borracharia aqui na Atalha Lins, quando a van encostou próximo da viatura e informou. Tinha acabado de ser assaltado. Nós fizemos deslocamento na contramão mesmo, botamos a viatura para correr. Já deparamos do outro lado, já com a gente pegando um mototáxi. Fomos atrás. No atras conseguimos capturar dois, inclusive um baleado. Ele disse que jogou arma no mato. A gente vai tentar fazer a averiguação de ter esse revólver, esse tapão lá mesmo. E o outro que fugiu com outro revólver. As coisas estão com essa terceira pessoa. Exato. Tem um mochilha, tem celular. Inclusive o motor está falando que tem dinheiro. E um revólver. Por que você decidiu fazer esse assalto? Me convidaram lá. Aí estava empregado, não estava empregado. Na telegação fui. É a minha primeira vez. É a minha primeira vez que aconteceu isso. Se convidarem você para pular de uma ponte, você vai? Não, foi só coisa mesmo. De enxerido. Não sei o que deu na minha cabeça. É sempre a mesma cara de pau. Não, eu não tinha nada para fazer. Eu fui convidado para ir para um assalto e eu vim. A repórter perguntou. Se fosse para se jogar de uma ponte, você também ia? É bom ver se ele ia. Isso é conversa fiada. Esse vagabundo tem que segurar o soro. Ir lá para o hospital. Fazer os coisas. Nós vamos pagar ainda isso. Pagar o curativo. Depois encane. Bota na cadeia. Ah, as cadeias estão super lotadas. Conversa fiada. A rua é que está cheia de vagabundo, de bandido, atacando as pessoas que estão trabalhando. Agora vamos falar de um homicídio ocorrido lá no Icuí, se eu não me engano, na Cidade Nova. Nem isso, Zé. O rapaz estava lá com a esposa sentado num bar, tomando uma cerveja, alguma coisa. Chegaram dois homens lá. Parece que foi de moto, não é isso? Chegou e pá, pá, matou e acabou. Fuzilou e foi embora. Segundo a esposa, ele teria discutido de manhã com uma outra pessoa, que ela não sabe quem é, mas isso gerou provavelmente a morte desse rapaz. Acompanhe a matéria com Luciano Pinto. Josimar Sodré da Rocha, de 26 anos, foi morto com cerca de três tiros no momento que estava na frente deste estabelecimento, aqui na rua Santa Fé, no bairro do Icuí, no município de Ananindeua. Ele tinha 26 anos e trabalhava como pedreiro. E ela disse que ele não tinha nenhum tipo de inimizade com ninguém. Aí a gente vai agora acompanhando. Os peritos do IML já estão fazendo o levantamento, analisando o corpo. A gente pode observar aqui a quantidade de sangue. Não sabemos ainda aonde os tiros acertaram, mas a gente pode ver também a quantidade de pessoas curiosas que vieram para cá presenciar. Agora é claro que ninguém fala sobre o assunto devido à imperação da lei do silêncio nessa área. Os policiais da Terceira Zepol, daqui da área da Cidade Nova, foram os primeiros a chegarem aqui. Cabo, quais são as informações que você tem a respeito desse crime? Foi mencionado pelo interativo, do Serrocha, que tinha acontecido homicídio. Quando nós chegamos aqui pelo local, constatamos o óbito aqui e mantivemos contato com a esposa do cidadão. Ele estava se divertindo aqui com ela, com dois elementos, em duas bikes, encontraram o mesmo e deram três tiros e empreenderam fuga. As viaturas estão fazendo um ronde pela área, mas pelos dados que a esposa deu, fica difícil encontrar os elementos. É a mesma forma que ele teve uma discussão pela parte da manhã com o elemento. Só que ela não sabe informar quem é o elemento, tá entendendo? Ela não soube dar as características dos dois elementos que vieram fazer esse serviço aí. A gente pode ver a esposa ali da vítima, está bastante abalada. Ela viu o momento em que tudo aconteceu, só que ela não conhece nenhum dos acusados. Seu marido, tinha alguma rixa com alguém? Não. Eu só discuti com o rapaz quando ele chegou em casa e ele falou, mas briga simples mesmo, não para levar a fazer isso daí, não. Mas a senhora sabe por qual era o motivo que eles discutiram? Não. Os peritos do IML vão fazer a remoção do corpo da vítima para o Instituto Médico Legal. A perita daqui do Instituto Médico Legal nos informou que a vítima levou quatro tiros, todos os quatro tiros foram na cabeça, caracterizando aí a morte instantânea de Josimar. Eu já nem sei mais se esses crimes estão investigados ou não. A sociedade precisa de uma resposta. Vai lá, faz uma ocorrência, faz TCO, 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 TCO. Está registrado aqui uma morte. Mas se alguém vai investigar, o investigador vai lá, olha, como é que foi, como é que não foi, procura daqui, procura ali para tentar pegar o criminoso. Será que isso está acontecendo? Sei não, mas enquanto isso nós vamos...